Música 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 Sou para mamãe, uma vez de praça Música Sou o papai, um menino especial Eu sou a princesa E eu sou o herói Eu sou o ronjinho que caiu do céu Sou pro papai um exemplo de soldado Que ninguém consegue derrotar Por isso então ele quer me ver, perdão Eu sou o seu soldado Um, dois, três, já sou Uma dádiva, já dá pra notar Só de olhar pra mim Quando o meu doutor contou O cuido já falou Nunca vi na minha vida uma dádiva Assim, acho O papai um exemplo de soldado Sempre preparado pra lutar Por isso então cuidado Ele é criado Pra virar soldado Um flecha com a moça Eu tenho um filho Prodígio hoje em dia Existem milhão desses Um milhão hoje em dia É comum ser simulado Não ser básico É básico como falar Deve ser um mistério matemático Que com todo gênero assim Ainda acho emblemático Só que eu vi uma dádiva Já dá pra notar Só de olhar pra mim Quando o meu doutor contou O meu doutor já falou O que eu vi na minha vida uma dádiva Só que eu vi uma linda bailarina Diz que eu sou divina Como bailarina Quer viver mais que não Diz que não se soube aqui Mas eu sou bailarina Tirei outra foto Destinada pra mostrar a nossa flor E tem todos da branca Que ela é superior Que amor? Tchauzinho pra potinho Meu doutinho não se feche Fiquetinho não se feche Saiu no fim Aperta o castigo Olha só não pode ser O boletim tem nota C Que? Verá trocar de tolo Professor não sabe ler É amor Aperta o suporte Innotável Ela era mais avançada Que os demais De fato sabem muito mais Tirei outra foto Estilo a voz Aperta o castigo Aperta o cartão E a chave Aperta o castigo O tom de no pote Aperta o cinto Aperta o castigo 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 Claro que eu vou, doutor! Eu sempre participo, mas dessa vez eu tenho uma arma secreta. Rudolfo! Ah, ele é meio italiano, sabe? Super alongado, tem uma pegada forte! Eu acho que nós precisamos conversar! Então, o que foi? O que tem de errado comigo? Mas isso aqui não vai ser ideia! Gases? Senhora Almor, eu quero que você se concentre com cuidado. O que acha que pode ser a causa disso? Ah, eu tô foda! Sim, você está grávida. Não, não, não. Você está grávida. O que? Você vai ter um bebê. Ah, não, eu já tenho um bebê. Eu não quero outro bebê. Não tem nada que você possa fazer, não? Você está grávida de nove meses. Antibióticos? Olá, meu Deus do céu! E o campeonato amador guenal internacional de salsa e dança de salão. Um bebê, senhora Almor, pode? Uma criança? O presente mais precioso que a natureza pode conceder foi entregue a você. Uma pessoa, uma vida, uma vida no avião folha está prestes a entrar na sua Pra trazer amor, magia e felicidade, hein? Ai, me peguei! Ai, me peguei! Ai, me peguei! Como você, senhora Almor, pode? Força! Ai, isso vai dar minha força já já! Mão esquerda é uma folha branca que o tempo vai deixar a vida vencer. Toda a vida, um incidente, um incidente, um provável, a chance de existência. Som de um bebê e um bebê, um bebê, um bebê. Que eu te ver! Cadê ele, doutor? Cadê o meu bebê? Senhor, uma orgulha! Senhor, uma orgulha de você está fumando um cigarro! Que? Olá, doutor. Onde é que eu estava? Vem pra cabeça, é? É uma ocasião para ele um charuto! Vem! Vem! Vem pra cabeça, vamos lá! Vem! Vem, 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 vem! Grande bicho perfeito, doutor! Não, mas são os bebês mais lindos que eu já vi na vida! Ah, meu Deus! Ô, doutor! Onde é que está o... Cadê o pingolim dele, doutor? O quê? O pingolim, passarinho, torneirinho! O que é que você fez com o pingolim dele? Este bebê não tem um pingolim! Olha o que você fez, sua estúpida! É um menino sem pingolim! Senhor, amor! Por que esse bebê não tem um pingolim? Porque é uma menina! Uma linda e bela menina! Será que ainda dá tempo de ir pro campeonato Pinter amador de salsicha e tantos... Campeonato acabou! Você perdeu, tá bom? E o doutor, será que não teria como a gente trocar esse negócio aí por um menino, não? Esse é o pior dia da minha vida! Ai, é ruim demais ficar descadeirada! Meu rosto ficou livre com essa luz de hospital E essa roupa nem parece um vestido espanhol fatal Que eu comprei pra me usar na semifinal Pra tá dançando a garotela Com meu amigo, mas com uma cara tão branca E uma dor, uma... Mazzanka Mazzanka E essa Mazzanka 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 Do centro pra infrator Ele me diz Que eu sou chata e sombrilho Que eu só abro a boca Pra eu encher E ela diz que inspiro Caso a não ter filho Ele quer que eu veja Perfeito